A Maior Turbina a Vapor do Mundo Arabele, conhece esse nome? Parece o nome de protagonista da novela das oito, cantor Atinho, algo assim, mas não. Estamos falando de turbinas a vapor. O nome pode parecer meio delicado, mas de delicado não tem nada. Afinal, estamos falando nada mais, nada menos da Maior Turbina a Vapor do Mundo. Quer saber mais sobre ela, detalhes e algumas curiosidades? Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje é sobre isso que eu vou falar. Aproveite para se inscrever no canal se não for inscrito e deixa um like ou deslike aí. Tempos atrás eu soltei uma enquete no meu perfil do LinkedIn sobre o cumprimento da Maior Palheta de Turbina a Vapor do Mundo. E nessa mesma enquete prometi fazer um vídeo sobre o assunto, bem como sobre a turbina onde ela vai montada. Por isso eu estou aqui. Aproveitando, se ainda não me conectou lá no LinkedIn, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Me adiciona lá para bater um papo ou acompanhar um pouco mais sobre turbinas a vapor, beleza? Antes, então, já respondendo e matando curiosidades, a Maior Palheta de uma Turbina a Vapor em Operação é dessa mesma turbina que eu vou falar hoje, 1752mm de comprimento. Parece grande, né? Mas seu recorde já está sendo quebrado. Na verdade, já foi quebrado. Porque a Maior Palheta em Fabricação, já testada e aprovada para montagem na turbina, mede 1905mm de comprimento, quase 2 metros. Ambas são do último estágio da turbina. Mas vamos lá, do que estamos falando? A Arabele trata-se do modelo da maior turbina a vapor já construída no mundo. Comparativamente, ela é maior do que um Airbus A380. Projetada para durar 60 anos de operação, a turbina possui uma confiabilidade de 99,96% segundo a área de engenharia da sua fabricante, a GE Power. As turbinas Arabele são tão grandes que, conforme eu disse, suas palhetas sozinhas do último estágio do módulo de baixa pressão se estende por quase 2 metros de comprimento, precisamente 1905mm, para dar conta de todo o fluxo de vapor do processo. O rotor dessa turbina é montado e testado na fábrica da GE, colocado em um poço de balanceamento projetado especificamente para grandes turbinas. O estágio montado com essa palheta de 1905mm de comprimento, ou seja, a roda, ela tem 8 metros de diâmetro e foi testada em uma rotação de 1500rpm. Já pensou nisso aí? A Arabele é um modelo de turbinas a vapor, as maiores do mundo, e é utilizada em usinas nucleares a vapor. O volume em média dessas usinas é 5 vezes o volume de usinas movidas a gás no mesmo tamanho. Atualmente, as turbinas Arabele já são usadas em 1 terço das usinas nucleares do mundo. Essas turbinas Arabele é uma gigante criada por gigantes. O próprio nome da turbina é uma referência à sua história. O A vem dos negócios de energia da Alstom, que a GE finalizou a aquisição em 2015. O URA, de Arabele, aponta para o inventor francês Auguste Ratton, que foi o primeiro em tudo, desde as turbinas a vapor, ventiladores para minas, compressores de gás, centrífugos e outras invenções. E o Bel significa Belfort, uma cidade francesa onde está instalada a unidade que fabrica essas maiores turbinas a vapor do mundo. Sobre o inventor das turbinas a vapor mencionado anteriormente, Auguste Ratton, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Na verdade, tem uma série sobre a história da turbina a vapor, que falam não só dele, mas de muitos outros personagens relacionados com a evolução das turbinas a vapor. Eu vou deixar o card aqui em cima, para quem tiver interesse. Quando tiver um tempinho e quiser saber mais curiosidades, assiste lá e deixe um comentário do que você achou. Então é lá, na cidade francesa de Belfort, surgindo de um grande parque industrial nos limites da cidade, onde está situada a unidade que fabrica essas turbinas, com uma área de vários campos de futebol e galpões com mais de 80 metros de altura, mais altos que a Catedral Notre-Dame da própria capital Paris. Lá dentro, os funcionários da GE Power constroem e testam as turbinas e geradores a vapor, incluindo essas colossais turbinas a vapor Arabele. Com mais de 70 metros, cada módulo da turbina tem quase o comprimento de um jumbo, um Boeing 747. Para a fabricação dessas turbinas, essa planta industrial é a única do mundo capaz de fabricar esse tipo de turbina. Para isso, são necessárias ferramentas e fundações especiais devido ao seu peso. Graças ao ressurgimento da energia nuclear na Europa, Ásia e África, além do projeto e instalações das primeiras turbinas Arabele no Reino Unido, a carteira da GE inclui contratos de turbinas e outros equipamentos para novas usinas de energia na Hungria, Finlândia e Turquia. Recentemente, a GE anunciou que venceu um acordo para fornecer quatro grupos geradores de turbina, incluindo quatro turbinas Arabele no Egito. A usina vai gerar 4,8 gigawatts, o suficiente para abastecer mais de 4 milhões de residências egípcias. As usinas aproveitam o calor gerado pela fissão nuclear controlada para ferver a água. O vapor resultante viaja através de uma série de turbinas que geram a eletricidade. Em conjunto, cada um dos módulos de geração de energia projetado pela GE contém quatro módulos de turbinas e um gerador. O projeto mais famoso utilizando essas turbinas gigantes é no Reino Unido, que será uma das maiores usinas nucleares da Europa, quando entrar em operação em 2025. As turbinas estão indo de seu local de nascimento, uma fábrica da GE lá na Inbelfort, na França, com destino à Inglaterra, onde a EDF Energy está construindo o projeto. A usina, que deve estar concluída em 2025, vai gerar a eletricidade de baixo carbono, o suficiente para abastecer cerca de 6 milhões de residências, ou cerca de 7% das necessidades de energia do Reino Unido. Além disso, vai criar 25 mil empregos. O governo do Reino Unido aprovou o projeto de 18 bilhões de euros, o equivalente a 128 bilhões de reais. Aqui você pode entender um pouquinho melhor a evolução e a competição dos principais fabricantes de turbinas a vapor, por turbinas de maior potência e maior eficiência em operação comercial e em fabricação desde 2012. Repara aí nas potências das turbinas das empresas Toshiba, GE, Power Machine, Mitsubishi, Siemens, Alston. As turbinas a vapor Arabele fornecem potências de 700 a 1.900 MW, em ciclos de 50 e 60 Hz. Seu projeto exclusivo de expansão de vapor de fluxo único, melhora a eficiência dos seus rotores, soldados e um projeto de exaustão de baixa pressão independente reduz as cargas dinâmicas na fundação. O projeto da turbina Arabele resulta em três modos. Na primeira expansão do vapor em um caminho de alta pressão, de fluxo único. Nessa turbina, o vapor se expande em uma seção de pressão intermediária, de fluxo único, antes de passar pelos 4, 6 ou 8 fluxos de baixa pressão. 60% da energia vem de expansão de fluxo único, de vapor altamente eficiente. No total, cada turbina Arabele terá por volta de 70 metros de comprimento, incluindo o gerador. Além disso, a Arabele é reconhecida por seu alto índice de confiabilidade de 99,96% em 400 mil horas de operação para qualquer condição de contra-pressão. O peso total dessa turbina completa é de 1.100 toneladas. No entanto, ela é bem rápida. Sobre o efeito do vapor aquecido a 290 graus Celsius e sob uma pressão de 75 bar, a Arabele gira a 1.500 RPM e produz em média 1.760 megawatts de eletricidade. Toda família de palhetas da turbina Arabele apresenta um perfil tridimensional projetado com alto desempenho aerodinâmico. Já falamos aqui sobre palhetas no canal, vou deixar o card aqui, vai lá dar uma olhadinha o que são as palhetas. Todas as palhetas rotativas, exceto as palhetas do último estágio, são integradas para minimizar a perda, ou seja, usinadas no próprio rotor. A fabricação das palhetas como uma única unidade, um bloco só, elimina peças avulsas. A estrutura da palheta contínua, depois de usinada, ajuda a garantir um controle de frequência confiável e consistente. O que você acha dessa turbina aí? Deixa aqui nos comentários. Dá uma olhada nessas estruturas azul aí, ó. Isso aí são as colunas de 16 metros de altura. Ao todo, são 15 colunas dessa aí que vão receber mais de 2.500 metros cúbicos de concreto, e que vai sustentar a maior turbina a vapor do mundo. Só o rotor da turbina de baixa pressão pesa 280 toneladas. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha gostado. Lembrando você de acessar o canal, tem muitos outros vídeos sobre turbinas. Se inscreve aqui no canal, deixa um like para me ajudar. Obrigado pela companhia e paciência. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!